Mesmo o Abel Ferreira que falou quando ganhou, que fala quando perde e soa como desculpa. Falou quando ganhou. Ótimo, é isso mesmo. É simples. São 16, 14, 16 dados de campeonato regional. Tira, tá resolvido o calendário, tá arrumado o calendário. Mas isso é detalhe, o que tem que ser colocado aqui é o Palmeiras deu um vareio, passeou, só tinha um time em campo. E aí, meu caro Paulo Sérgio, tem explicação pra isso? Bom, primeiramente, já começa no meio de semana com a portuguesa. Já começa um jogo feio, um jogo horrível. Jogadores tiveram a oportunidade de jogar. O Mosquito teve uma baita oportunidade, não soube usufruir essa oportunidade. Depois é um jogo onde o André tá aqui. Jogador de banco é jogador de banco. Jogador titular não é banco. Ou seja, jogador titular não sabe entrar nesses negócios de segundo tempo pra querer definir o jogo. Então, titular, um jogo contra o Palmeiras, do jeito que já viu. Ele conhece já três clássicos, Chico. Perdeu quatro. Perdeu quatro clássicos. É um absurdo deixar o Willian no banco, Fagner no banco. Por quê? Tá poupando? Poupando pra quê? O Boca. O Roca. O Cássio. Para. O Cássio. Todo jogador quer jogar. Jogar contra o Salmeiras. Jogar contra o Boca. Todo jogador quer jogar. O Cássio, ele foi pro jogo, mas ele te contundiu antes da partida. Então, peraí, você tem o Cássio. O Cássio não dá? Põe o Ivan. Por quê? O Ivan tá aí. Não, calma. Só pra explicar. Boa noite, Flávio. Não, a questão é a seguinte. Você tem que relacionar dois goleiros. Quando o goleiro se machuca, aconteceu com o Rogério Senna e já também, se machuca depois de já divulgada a escalação, ele não pode repor o goleiro. Ele só tinha o Matheus Donelio, tem que não tinha nem reserva. Só que o Ivan jogou contra a Portuguesa. É, já tá. Então foi o Matheus que falou disso. Não, tá fora. Não tá relacionado, entendeu? Não pode. Tá relacionado aqui? Não tá. Pelo que sei não, o Cássio foi um pouquinho antes de começar o jogo. Outra coisa. Só pra lembrar. A Sofscore aqui pôs errado, porque tava relacionado. Eu lembro que quando foram contratados Renato Augusto, Paulinho, você mesmo aqui no mesa, dizer, não vai dar pra jogar todos os jogos. Não vai dar pra jogar todos os jogos. Eu entendo. Então no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tava lá. Eu entendo essa questão de que não dá pra jogar todos os jogos. Então você tem que planizar. São escolhas. Agora, se pôr no jogo contra a Portuguesa no meio de semana, num jogo, num clássico, como o Palmeiras, esses caras estão a ponto de bala, irmão. Então, outra coisa, todo jogador quer jogar um clássico e depois jogar um jogo da Libertadores. Você acha que se tivesse jogado com o teórico titular, teria sido diferente? A pressão seria outra. Mas a derrota seria a mesma. A cabeça do time do Palmeiras seria a outra. O Palmeiras é muito melhor que o Corinthians. Não, mas tudo bem. Mas se você põe um primeiro time num clássico importante como esse, a cabeça dos jogadores é outra. Deixa eu te contar uma coisa. Se o Corinthians perder pro Boca, em casa, praticamente já deu o que deu pra dois. Então, saber fazer escolhas agora é importante. Não, não. Esse português é ruim. Esse português é ruim. Esse português não sabe em nada. Não conhece futebol brasileiro. Não sabe escalar o político. Essa é a grande verdade. Foi um burro na água. A contratação desse cara. Foi um burro na água. Eu tô falando isso desde que começou. Não é a diferença de tomar uma goleada com o time titular ou com o time reserva? Não ia tomar goleada. Não ia tomar goleada. Não ia tomar goleada. Não ia. Não ia tomar goleada. Você acha que muda o gol em jogo? Não ia. Muda alguma coisa o time. Qualquer Corinthians contra o Palmeiras hoje. Eu acho que a gente tem que dividir aqui por etapas. Primeiramente, o Corinthians, se você pegar os jogos contra o São Paulo, contra o Palmeiras, esse jogo, você vê que o Corinthians fisicamente tá mal. Todos os jogadores. Perdão todos os casos. Então já começa por aí, não tem esse negócio que o Renato Augusto tem tanta idade, William. O Corinthians tá mal fisicamente em comparação ao ritmo de jogo apresentado pelos times grandes. Começa por aí. Segunda coisa, o Corinthians não tem o elenco que tinha quando eu jogava no São Paulo, quando eu jogava no Corinthians, quando você jogava no Corinthians, que a gente tinha 20 jogadores prontos pra jogar e o nível não baixava. O Corinthians não tem. Então o Corinthians, eu acho que aí o treinador foi bem, na minha opinião. Porque ele tem, o que é o mais importante agora? Ganhar do Palmeiras, que é o maior rival, é óbvio, ou contra o Boca. Se perde pro Brasileiro, como perdeu pro Palmeiras, o time tá lá em cima. Começou agora. Se perde pro Boca ou empata, acabou o Libertadores. Aí a pressão ninguém aguenta. Então quer dizer, nesse sentido, eu acho que ele fez essa escolha certa de poupar alguns jogadores. O que eu não entendi foi ele colocar o William, o Renato Augusto, pra jogar já do meio pra frente. O time já não tinha como recuperar mais esse resultado. Então talvez ele teria que segurar os caras no banco até o final. E aí assumir a bronca e falar, ó, poupei, porque o jogo de terça, ele é mais importante que esse jogo contra o Palmeiras. Porque é o jogo da Libertadores, se o Corinthians empatar ou perder, ele tá praticamente fora. E aí a pressão vai ser muito forte. Só que agora é o seguinte, terça-feira, o Chico sabe, o Paulo sabe, vai tá lotadaço. Os caras vão ter que correr, comer a grama e ganhar do Boca de qualquer jeito. E aí não tem mais a desculpa de que tava cansado, de que não tava. E esquece o jogo do Palmeiras. É decisão. André, onde é o desgaste maior? Quando você começa um jogo ou quando você entra no segundo tempo? Então, aí que eu falo, aí que eu falo, o erro, o erro... Você entra no segundo tempo, o primeiro pick você dá, você tá morto. Não, mas aí é que eu falo, o erro... O erro do Vitor Pereira foi pôr os caras quando já tava dois, três a zero, o Palmeiras dominando. Então segura os caras, deixa todo mundo jogar. O resto, o Palmeiras recentemente surrou o seu São Paulo também. Você não acha que é uma discussão meio vazia? O Palmeiras não é muito melhor que o São Paulo, muito melhor que o Corinthians com qualquer time. O Palmeiras hoje, ele tem um esquema muito bem encaixado. E fisicamente tá muito melhor. E fisicamente falando, é uma preparação diferenciada. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, e eu não tô falando agora como São Paulinho, eu tô falando agora como esportista. Os técnicos sempre reclamam de que não tem tempo pra entrosar o time, não sei o quê. Como é que você quer entrosar um time se você tira os titulares de um jogo, bota no outro, bota no outro, você não vai ter entrosamento nunca. Evidentemente que existe toda uma preocupação física e tal. Agora, qual é a preocupação física que um técnico tem se ele bota os titulares pra jogar no segundo tempo, quando o jogo já tá perdido? Eu acho que a maior resposta pra isso é que o Corinthians não tem o elenco. Ele não tem. Ele tem algumas peças importantes que se juntam com outros ali que a gente espera. Posso falar ou não? Posso falar? Claro. Posso falar? Pode não, fica à vontade só do programa aqui. Então dá licença, eu vou falar. O negócio é o seguinte. Tá certo, Paulo. Tá certo também o André. Quando ele diz que não deveria colocar os jogadores mais preparados e mais de maior cancha no segundo tempo. Então já que começou o time errado, ele escalou o time errado. Não era esse time que era pra jogar com o Palmeiras. Era um risco muito grande. O time titular, o time titular do Corinthians, com todas as contratações, já ia ter um trabalho danado pra segurar o Palmeiras. Vamos ser sinceros. E ele colocou um time alternativo. Meu Deus do céu, esse Júnior Moraes, cara, esse Júnior Moraes, ele não joga nem no Taubaté, com todo respeito ao Taubaté. Eu nem sei que divisão que está. Acho que deve estar na segunda do Paulista, sei lá. Não sei. Não sei. Mas ele não joga nem no Taubaté. Como é que os caras... Ah, mas ele saiu da Ucrânia, era uma ocasião. Que ocasião? O cara não pegou na bola. Ele não deu um chute a gol. Se colocou mal durante o jogo inteiro. Não deu opção nenhuma. Sabe, então, eu acho assim, que o Vitor Pereira está completamente perdido na direção técnica do Corinthians. Vocês têm certeza... Completamente perdido. Vocês têm certeza que os jogadores que estavam fora são titulares? Não, não tenho. Eu não tenho. Não tenho. Ele não pode colocar todos os jogadores com mais idade desde o começo. Isso está muito claro. Flávio, Flávio, Flávio. Mas aí você faz uma substituição. Qual é o time titular desse cara? Você tira o Roger Guedes, aí põe o Willian. Ele não tem time. Não dá para entender que pode jogar com o Roger Guedes do lado esquerdo e o Willian do lado direito? Sim. Pô, então tira o Mantuan, põe o Willian do lado direito, deixa o Roger Guedes lá, põe o Jô lá... De centro-avante, pô. O Jô é titular. O Jô não é titular. Não, o Jô não é titular. Mas eu duvido. Eu vou falar uma coisa para você. O Jô não é titular. O Paulinho é titular. Eu vou falar uma coisa para você. Mas o Palmeiras... Não, peraí. O Palmeiras seria essa desinjante. O Gomes não faria o gol. O Gomes não faria o gol que fez. Muito menos... Mas põe na bola parada, gente. O Rony... O Jô estaria lá no primeiro pau e cortaria a bola. O Jô tem função tática. O Jô tem função tática. O Jô tem função tática. Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem que tomar dois gols. O Gomes estava com o Duqueiroz. Irmão, você não pode deixar o Gomes sozinho. Não, não, não. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Põe o Jô. Peraí. Ninguém estava com ninguém. A marcação que ele faz é marcação por zona. Quem atacou a bola foi o Gomes. É o Gomes que ataca a bola. O Duqueiroz. Ele vai onde ele quer. Nesse lance, você pode ver. O Duqueiroz estava com ele. Não, porque ele foi na direção do Duqueiroz. Não, mas tem que ir até o final. O Corinthians tinha 11 jogadores na área. Esse negócio de marcação por zona. Eu não assumi responsabilidade. Eu acho que vocês estão muito focados no resultado. E não estão avaliando pontos importantes. Primeiro lugar, Palmeiras está muito mais inteiro fisicamente. Porque tudo bem. Isso não é tudo bem. Você não pode considerar. O Celso, dá o título para o Palmeiras. Mas sim, hoje. Dá o título para o Palmeiras. Dá o campeonato brasileiro. Dá a Libertadores. Dá a Copa do Brasil. E dá outras coisas que você quiser também. Pelo amor de Deus. Então, para quem? Então, não tem campeonato. Dá o título para o Palmeiras. Dá o título para o Palmeiras para tudo. Não é isso. Você não pode ignorar o fato. O Palmeiras voltou antes. Porque tinha que se preparar para o Mundial. O Palmeiras está muito melhor fisicamente. Qual é o outro clube do Brasil? Eu acho assim, Celso. O Palmeiras tomou o Varedo por mês. Do Ceará. Do Ceará. Eu acho assim. Tomou o Varedo. André Falando. André Falando. Eu acho assim. Hoje a gente vai jogar Corinthians e Palmeiras. A casa de aposta vai colocar 70 a 30. É normal. É normal. Porém, o Paulo está aqui e jogou vários clássicos como eu. Quantos clássicos eu não ganhei com um time pior, em pior situação? Porque clássico é clássico. A camisa pesa. O Corinthians é uma massa. O Palmeiras também. Então, muda muito isso. Eu acho que o que está errado, eu acho que está um pouco perdido ali o treinador em situação de como mexer essas peças. É isso aí. Infelizmente, o Paulinho está mal, que era um jogador importante. O Paulinho, sim, está mal. Está mal. Tecnicamente, fisicamente, está perdido. Infelizmente. Eu acho que esses fatores têm feito o Corinthians sofrer muito. E, para piorar, coincidiu de pegar Palmeiras e Boca. Você tem que escolher. E quem garante, por exemplo, se o Corinthians entrasse com pretensamente time titular, se o Palmeiras ia ter a facilidade que ele teve? Se sai ganhando o Corinthians 1x0 para uma ocasião, o Palmeiras não ganha. Não ganha. Não ganha, Chico. Clássico é clássico. Olha, o clássico é clássico. Deixa eu ouvir o mestre Alberto Helena. Mestre, a culpa da derrota foi do Corinthians ou foi do Palmeiras? Bom, na verdade, foi um dos dois, a combinação dos dois fatores. O Corinthians, porque mal escalado, mal preparado, com um time desgarçado no campo, sem nenhum sentido. O Corinthians é incrível. Começou com três volantes, e o André, quando diz, o Paulinho não está bem, porque os caras estão insistindo em botar o Paulinho como meia. Ele não é meia, ele é volante. Ele tem que vir lá de trás e aproveitar aquelas penetrações típicas dele. Mal escalado, mal formado, tem que aproveitar melhor os jogadores mais experientes e melhores tecnicamente. Isso é que importa. Porque esses jogadores estão sempre descansados, há um bom tempo. Não é que eles estão jogando todas as partidas por eles. Ao contrário, o Juliano só entra no finalzinho do jogo, uma ou outra vez. Outro ficou inteiramente no banco. Quer dizer, é uma falta de percepção do treinador, que não conhece os jogadores, que não sabe como separar o joio do trigo, e que está fazendo uma besteira na frente do purista. Essa que é a verdade. Boa, Mestre, falou tudo. Para mim, para mim, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo disputam um campeonato à parte. E eles estão brigando pelo título. O Palmeiras, o Flamengo e o Atlético só podem perder para eles mesmos. Aí vocês vão dizer, ah, perdeu do Ceará recentemente. Isso é acidente. Não, a gente perdeu do Atlético Mineiro. Eles estão brigando pelo título. O resto é resto. O resto é resto. Então, quando eles pegam o clássico, que eles jogam a coisa mais a sério, não tem. Não vai ganhar. Não vai ganhar. O São Paulo não tem time para ganhar do Palmeiras. O Santos não tem. E o Corinthians não tem. Qualquer Palmeiras, qualquer Santos, qualquer... Você está errado no ponto. Está no momento ainda melhor fisicamente. Olha, o América Mineiro... Vou te dar um exemplo. O que é a rivalidade é importante. E aí eu sou contra o que o André falou. O que é a rivalidade é importante. O América Mineiro pegou o Atlético Mineiro, estava ganhando de 1 a 0, na prorrogação, fizeram um gol e completamente impedido. Como não tem VAR na Libertadores, o jogo acabou 1. Hoje o Atlético, o América Mineiro, veio enfrentar o Santos, depois nós vamos ver aí, e só sem dois titulares levou um vareio de bola do Santos. Mas isso não é um acidente. Não, espera um pouquinho, meu amigo. Sabe por quê? Porque a rivalidade regional, nessas horas, importa sim. Mas era um jogo de Libertadores. Mas era um campeonato a parte. A diferença do Palmeiras é muito maior que isso. Esse português, esse português, caiu de paraquedas aqui no Brasil. O Palmeiras vai ganhar do Corinthians quantas vezes jogar e precisar. Vai ganhar do São Paulo quantas vezes jogar e precisar. Vai ganhar do Santos quantas vezes jogar e precisar. Como o Flamengo, quando precisar ganhar, vai ganhar. A não ser, fique de sacanagem. Como foi lá com o negócio do Fluminense e tal. Senão não tem como perder. Mas não pode jogar responsabilidade na molecada. Num clássico, não pode jogar responsabilidade na molecada. Você tem jogadores ali. Mas qual é a diferença? É como o mestre acabou de falar. Qual é a diferença de tomar a olhada? O mestre acabou de falar. Mas qual é a diferença de tomar a olhada com moleque ou com os veteranos? São jogos que eles já estão descansados. Mas foi para jogar 45 minutos. Não rendeu? Troca. Aí se prepara para outro jogo. O Boca está pensando no jogo do Boca que é vital. O Boric, se tivesse entrado, o Boric, se tivesse entrado, você perde o Renato Augusto, você perde o Willian por jogo contra o Boca, o que você vai fazer? O Boca está caído lá no estertor da Pocilga. O Boca vai entrar com o nome. O Boca vai entrar com o nome. O futebol do Boca hoje não é nem sombra. Empatou um a um agora no campeonato. Está com um time parecido com o São Caetano. Não tem nada a ver. O Boca contra brasileiro. Todos os brasileiros tremem. O ano passado o Boca foi eliminado pelo Atlético Mineiro pelo VAR. Foi uma vez que o Corinthians vai tremer contra o Boca. Opa, o VAR? Então eu te dando. O Atlético Mineiro quer muito mais sorte que o Corinthians tremeu. Se não fosse a arbitragem, tremeu. Mas aí entra o fator torcida. Aí não tem jeito. Só quero te dizer uma coisa. O Corinthians jamais venceu um time argentino jogando na Arena Itaquera. Jamais. Você tem a primeira vez, meu amigo. Você se lembra daquela propaganda? O primeiro sustento ganhado em Itaquera. E batamos um a um com o Stalic com 100 mil torcedores. A Arena do Corinthians perde a La Bombonera. É parque infantil. E o Corinthians aqui ganha. O Corinthians aqui ganha. Está fácil. O Corinthians aqui ganha. Gente, vamos falar do ganho.